Segura, fora da sua vida, ele já foi E o quê? Que no dia a liberdade possa até sentir saudades Sempre custa dominar o coração Que eu sou jamais Que eu sou jamais Que eu sou jamais Que eu sou jamais Que eu quero que você vá saber Que eu sou jamais 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 É isso aí, melhor de volta.